É a coluna do Josmar Josino. Coloca aí, pluguei na tela, por favor. PM que deu tapa no rosto de garota no metrô é cabo do comando do choque. O PM fardado que deu um tapa no rosto de Tauane de Melo Queiroz, de 26 anos, no último sábado, na estação Luz do Metrô, linha 1 azul, é um cabo do comando de policiamento de choque, segundo disseram fontes ao nosso Josmar Josino, disseram na condição de anonimato. O nome do cabo não foi informado oficialmente pela corporação, muito menos pela Secretaria Estadual da Segurança Pública. Você está vendo aí as imagens. O governador Tarcísio de Freitas repudiou a conduta do militar, disse que a imagem choca, que o policial vai ser afastado das ruas e vai ser severamente punido. Ele acrescentou que não vai tolerar agressão, desvio de conduta e falta de urbanidade no trato com as pessoas. Couto, mudou um pouco de discurso o Tarcísio, né? Porque ele tinha dito algo diferente lá do litoral. Aí foi demais, né, Diego? E tem imagem, tem dito sobre isso aí. Você sabe qual foi o motivo da agressão? Por que o cabo da tropa de choque bateu na mulher? Ela estava sentada no chão, no metrô, e ele não gostou que ela estava sentada no chão. E disse que ela provavelmente é da comunidade LGBTQIA+, né? E ela estava vestindo roupas que ele considerou que eram roupas masculinas e disse que ela deveria apanhar como se fosse um homem também, Couto. Pelas informações que eu tenho. Eu não tinha visto. É, mas é isso mesmo. O Tarcísio hoje não falou que não está nem aí, né? É, ele mudou o tom, né, Thales? Também como disse o Couto, com essas imagens aí, esse flagrante terrível, né? Nem tinha como ser diferente. É, mas muda o discurso, assim, pontualmente. O problema é a cultura da brutalidade. Essa cultura da brutalidade é que leva à matança lá na Baixada Santista e é que leva a esse tipo de atitude e até o envolvimento de policiais com milícias, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, no país inteiro, onde existe uma cultura da brutalidade. Essa cultura é que é difícil. É nessa cultura que o Bolsonaro fez a campanha dele junto a essas forças militarizadas do país inteiro. Ele tem maioria de eleitores nessa escola por causa da cultura da brutalidade. E é isso que tem que mudar. Tem que mudar. Até alguém falou, e é muito interessante, as escolas militares, desde o colégio militar, as escolas de formação de militares, tanto na polícia militar como no oficialato, elas têm que ter aula de ética, aula de urbanidade, aula de democracia, para ver se cria uma nova cultura de civilizatória nessa gente. Porque do jeito que está... Aí vem um governador que, tudo bem, pontualmente ele age assim, mas lá na Baixada Santista ele diz que tem mais é que matar. Não é que ele não disse que matar, mas é isso mesmo. Estou pouco ligando. O outro secretário disse que 50 mortes, não sei, não notei não. É isso. E o Tales, vai falar isso, falar em direitos humanos, democracia e tal, para o capitão Derritte, que é o chefe desse negócio aí, que é a violência que dá voto. Ele também quer ser candidato, o Tarcísio também quer ser... É isso, esse é o ponto, descobriram o que dá voto, desde o Bolsonaro e agora os seguidores dele. É isso aí. Esse capitão Derritte era da Rota, como o outro também que o Bolsonaro quer colocar como vice do Ricardo Nunes, também é um coronel da Rota. Esse pessoal aí é perigoso desde o tempo do Paulo Maluf. Se não me engano foi o Maluf que criou essa Rota aí.